O círculo da paralisação pacífica em prol da construção da dirigida da BI-3B-5. Após quase oito meses de promessa, os moradores da região do bairro Tayamã e Dona Azumira decidiram descruzarem os braços e saírem em manifestos, protestos pelo benefício da trincheira tão sonhada aqui na região. E o programa Linha Dura esteve acompanhando passo a passo, desde a época da promessa. Com faixas, cartazes e gritos, vários populares faziam pedido em comum às autoridades do município. O sonho aqui é a construção da tão sonhada trincheira do bairro Tayamã. Segundo os moradores, uma promessa antiga. O Gilmar Machado, a primeira coisa que ele fez, na eleição dele, ele botou a máquina, botou tudo para fazer isso aqui. Só que ele prometeu e não fez nada. O prefeito promete muito, não faz boça nenhuma. O Gilmar Machado com isso muito bem, trabalha com a companhia dele, nós é pobre, cara. Nós pediu isso aqui, não tem, não tem. Nós pediu, não tem. Eu quero que ele faça isso para nós. Eu sou pobre. Esse manifesto, ele já está atrasado aproximadamente uns 40 anos, que nós já deveríamos ter manifestado como está manifestando no dia de hoje. Como é que é conviver com essa falta dessa brincheira? É um inferno, meu filho. Eu gasto uma hora, uma hora e meia para passar aqui com uma criança no carrinho, para ir trabalhar do outro lado. Criança das escolas aqui, ó. Ontem eu quase morri ali, ó. O motorista tem coragem de parar para eu passar. O carrinho virou. Complicado. É complicado isso aqui. Cadê o prefeito? Ele só faz promessa? Com os dois sentidos da rodovia BR-365 fechados, por cerca de duas horas, não teve como evitar o congestionamento, que formou uma fila de 5 quilômetros dos dois lados. Mesmo assim, teve motorista que apoiou o manifesto. Eu acho uma manifestação muito boa, né? Porque se os políticos prometem, eles têm que cumprir. Eles têm que cumprir com a promessa deles. O senhor, como motorista que teve que parar aqui, o senhor, então, apoia essa manifestação? Apoia sim. Eu acho que apoia. A manifestação é válida, né? Eu só não esperava que eu estou atrasado para o serviço. Você ficou a risco de chegar atrasadíssimo lá. Eu já liguei meu patrão já. Falei, ó, estou preso aqui entre meus carros, caminhão aqui, não tem como sair. Estão fazendo certo, né? Está precisando mesmo. Aqui tem muito acidente. Direto você vê a gente morrer aqui. A criança passa aqui toda hora por conta de escola. O pessoal vem de Dona Zumbira para estudar nesse colégio aqui. Então, é o período desvio, no horário deles voltar, é muito perigoso isso aqui. A rodovia aqui é um trânsito muito rápido. O pessoal passa aqui, passa mil por hora. Entenda o caso. Não é de hoje que o jornalismo da TV Vitoriosa cobra e pede por soluções junto à comunidade do bairro Tayamã e bairros vizinhos pela construção da trincheira. No final do ano passado, o ministro de Estado dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, esteve em Uberlândia, assinando a ordem de serviço para o início de oito obras, entre viadutos, trincheiras e passagens inferiores, em trechos urbanos da rodovia. A assinatura que aconteceu no trevo de acesso ao bairro Tayamã teve ainda a participação do então deputado federal, hoje prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado. Ao todo, na época, foram anunciados mais de 40 milhões de reais para a construção das obras de infraestrutura viária. Após anos de espera, o que os moradores simplesmente pedem é uma solução de imediato, para que assim os acidentes que deixam sequelas e até vítimas fatais parem de acontecer. Nós passamos aqui correndo risco de morrer e ninguém está preocupando e tem que ter a trincheira aqui mesmo. O Gilmar tem que aprender que quando é promessa tem que ter aqui. Tchau!